E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing dessa caixinha, que pra quem não sabe é da Kimo Adesivos. Gente, eles têm um adesivo mais lindo que o outro, e essa coleção que está aqui dentro é a minha cara. E já já vocês vão entender o porquê. Tô aqui com o meu mini chileite de gatinho, coisa mais fofa. Bora abrir essa caixinha, gente. Eu tô extremamente ansiosa, sério. Peraí. O Nick tá resmungando de fundo. Gente, eu tô muito ansiosa. Ah! Olha isso! Pra começar, olha o brinde, gente. Pra quem é das antigas sabe o quanto eu sou apaixonada por galáxia, universo, constelação, enfim. E olha esses adesivos, que coisa mais linda. Dá pra dar dor de usar. Lascou. Olha só. Oi, Katelyn. Muito obrigada por comprar conosco. A Kimo surgiu na necessidade de encontrar adesivos fofos de qualidade e acessíveis. Por isso, quando eu tive a oportunidade de ter um ateliê, resolvi colocar essa ideia em prática. E aqui estamos. Espero que goste dos nossos adesivos e acompanhe nossos lançamentos, que são mensais. Não esqueçam de marcar no Instagram. E, gente, pra quem quiser fazer uma comprinha, temos cupom de desconto, que é GALAXY. Olha que coisa mais fofa. Olha isso, gente. Esse papelzinho aqui, ele dá pra usar em decoração de planner, bujo. Já desse vinho... Eu fui com dó de rasgar. Eu vou tirar assim, ó. Olha isso. Nossa, gente. Eu vou usar. Eu vou ter coragem de usar. Aí eu uso, depois compro mais. E é isso. Mas eu vou usar. Não vou guardar, vou usar. Mas é que dá só. São tão lindos. Olha isso. Isso aqui lembra washi tape. É como se fossem vários pedacinhos de washi tape diferentes. Gente, eu vou mostrar de perto, que é muita perfeição. Olha isso. Esse... Nossa. Esses do... Não. Tô... Nossa. Pera, eu tô pirando. Pessoalmente, ainda mais lindo. Nossa, eu tô chocada. Olha que fofurinha, gente. Eu preciso fazer um vídeo enfeitando o meu mini fichário, só com esses adesivos. Vai ficar muito lindo. Cristais. Nossa, tô apaixonada. Olha isso aqui. Com planetinha, astronauta, foguete, estrela cadente. Nossa, é muito lindo. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Esse aqui só de planetinhas. E detalhe, gente. Eu não tô mostrando todos da coleção. Tem mais, tá? É que eu escolhi só alguns. Mas tem muito mais dessa coleção perfeita. Nossa, eu tô apaixonada por adesivo. Vocês também são? Pra quem ama adesivo e pra quem amou essa coleção, deixa hashtag eu amo. Só pra eu saber quem também gosta dessa temática. Tem gente que nem gostava muito dessa temática e tanto deu falar, falar, falar. O pessoal tá ficando viciado. Olha que coisa linda. Nossa, olha esse plano. Gente, tudo muito lindo. Tem uns tons vivos, né? Olha. Perfeitos. E esse é o último. Eu vou ter que ter coragem de usar. Bom, gente. É isso. O vídeo foi curtinho mesmo. Mas é perfeição. Muita perfeição num vídeo só mesmo sendo curtinho. Então, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam o like. Provavelmente sábado irei na Lepoque gravar pra vocês, tá? Porque faz tempo que eu não tô gravando em papelaria física, né? Sei que vocês amam. Mas é falta de tempo mesmo. Mas é isso. Não esqueçam o like. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.